Já começou a grande promoção do Dia dos Namorados da ASIC, um mês especial cheio de prêmios. É muito fácil de participar das promoções do Mês dos Namorados, na Associação Comercial Industrial de Cubatão. Você compra na nossa cidade, junta todos os cupons, vem na associação e troca pelo cupom oficial para concorrer a vários prêmios. O sorteio vai ser dia 25 de junho, às 4 horas da tarde, aqui na Associação Comercial. Aí você vem, você participa e vai sair daqui com certeza feliz. Então compre no Comércio de Cubatão e ganhe vários prêmios. É a ASIC trabalhando para o Comércio de Cubatão. ASIC, Associação Comercial Industrial de Cubatão, Rua Bahia 171, na Vila Paulista, em Cubatão. Ligue 13-3361-1519. Conheça a ASIC. Acesse o site www.asicobatão.com.br.